Mãe do também ator Pedro Neslin de 41 anos, Lucélia abriu um pouco da intimidade familiar e emocionada, desabafa ao falar sobre a perda da audição do filho. Olha, eu fiquei assim, muito... sem entender o que aconteceu, porque eu acompanhei o Pedro com o máximo de cuidado durante toda a vida e eu acho que nem ele mesmo sabe exatamente quando foi que ele começou a perceber a surdez. Mas ele lida muito bem com isso, ele é um militante da causa, ele ajuda as outras pessoas a aceitarem e a se organizarem para viver bem com a surdez. Há milhões de possibilidades, o que não pode haver é preconceito com as pessoas com problemas, não só de audição, mas outros problemas também. Tchau, tchau.